Chegou a hora de você se render E cair no meu laço, tudo que eu quero é você Moreninha, facinha, eu quero te prender Como se prende um boi no burral, eu vou prender você Pegue o boi, solte o boi, lace o boi, prenda o boi Moreninha, meu amor, é você Pegue o boi, solte o boi, lace o boi, prenda o boi Moreninha, tudo que eu quero é você Eu já te lacei, aqui no meu coração Vaqueiro apaixonado, só vende amor com peda É na vaquejada, nessa festa de boi Vaqueiro solta o laço, e eu te prendo depois Pegue o boi, solte o boi, lace o boi, prenda o boi Moreninha, meu amor, é você Pegue o boi, solte o boi, lace o boi, prenda o boi Moreninha, tudo que eu quero é você Pega o boi, solte o boi, laça o boi, prenda o boi, moreninha, meu amor é você O que eu quero é você Corre nas veias, sangue apaixonado Coração condenado a morrer de amor Não tem remédio que por essa dor A dor da saudade que ela deixou Meu Deus tenha piedade Dessa maldade que faz esse amor Pois tudo que ela não sabia É que existia esse grande amor Agora é tarde demais Já levou minha paz Só ficou a angústia, a tristeza e a dor de não te ver nunca mais Agora é tarde demais Já levou minha paz Só ficou a angústia, a tristeza e a dor de não te ver nunca mais Corre nas veias, sangue sofrido De um vaqueiro apaixonado Abandonado de amor Causando insegurança Por não ter confiança A todos que ele atrai Por não ter confiança Dos que perseguem sua paz Meu Deus tenha piedade Meu Deus tenha piedade Dessa maldade que faz esse amor Pois tudo que ela não sabia É que existia esse grande amor Agora é tarde demais Já levou minha paz Só ficou a angústia, a tristeza e a dor de não te ver nunca mais Agora é tarde demais Já levou minha paz Só ficou a angústia, a tristeza e a dor de não te ver nunca mais Já levou minha paz Só ficou a angústia, a tristeza e a dor de não te ver nunca mais Quando abre teu sorriso parece que eu só nasci no nascente deste canto Sempre que eu te encontro o coração fica a mil Quando você toca em mim aí me sobe um arrepio Fico louco, alucinado, com seu jeito apaixonado, carinhoso e gentil Eu agora vou partir, mas parto muito satisfeito Meu coração tá feliz, pois encontrei o amor perfeito Desde quando encontrei ela, me apaixonei por ela, sem olhar e ser difícil Sou raqueiro nordestino, me encantei com seus encantos Tens um canto afinado, mas que os pássaros do campo Quando abre teu sorriso parece que eu só nasci no nascente deste canto Sempre que eu te encontro o coração fica a mil Quando você toca em mim aí me sobe um arrepio Fico louco, alucinado, com seu jeito apaixonado, carinhoso e gentil Eu agora vou partir, mas parto muito satisfeito Meu coração tá feliz, meu coração tá feliz, pois encontrei o amor perfeito Desde quando encontrei ela, me apaixonei por ela, sem olhar e ser difícil Eu agora vou partir, mas parto muito satisfeito Meu coração tá feliz, meu coração tá feliz, pois encontrei o amor perfeito Desde quando encontrei ela, me apaixonei por ela, sem olhar e ser difícil Quem não encontrei ela, sem olhar e ser difícil Você nunca quis quiser Se você tiver um amor perfeito Desde quando encontrei eu o amor perfeito Terceiro 어ib, você faz o amor perfeito Se você perdou, tem até que eu maisπα Se você tiver um aiuto Você me vira a cabeça, me tira do sério, destrói todos os planos que eu fiz pra mim Me faz pensar, porque a vida é tão triste assim Inventando histórias, que às vezes não tem fim Você não me quer de verdade, porque no fundo não sou tua vaida Mas digo a você, com toda certeza no meu coração Que um vaqueiro só sofre quando não existe amor no coração A morena foi embora, a loira me deixou Só ficou a tristeza e a angústia tornou Pois se toda alegria e a paz foi também Só ficou agonia, lembrando algum dia alguém que me fez bem Música Você não me quer de verdade, porque no fundo não sou tua vaida Mas eu digo a você, com toda certeza no meu coração Que um vaqueiro só sofre quando não existe amor no coração Música A morena foi embora, a loira me deixou Só ficou a tristeza e a angústia tornou Pois se toda alegria e a angústia tornou Foi se toda alegria e a paz foi também Só ficou agonia, lembrando algum dia alguém que me fez bem Música A morena foi embora, a morena foi embora A morena foi embora, a loira me deixou Só ficou a tristeza e a angústia tornou Pois se toda alegria e a angústia tornou Foi se toda alegria e a paz foi também Só ficou agonia, lembrando algum dia alguém que me fez bem Música A morena foi embora, a morena foi embora A morena foi embora, a loira me deixou Só ficou a tristeza e a angústia tornou Foi se toda alegria e a angústia tornou Foi se toda alegria e a paz foi também Só ficou agonia, lembrando algum dia alguém que me fez bem Só ficou agonia, lembrando algum dia alguém que me fez bem Só ficou agonia, lembrando algum dia alguém que me fez bem Música Música Coração de vaqueiro Música A pintada do forró Música Música Hoje eu senti meu coração Não é o mesmo sem você Desde que você se foi Meu coração só quer doer Meu coração só quer doer Hoje eu senti meu coração Meu coração Não é o mesmo sem você Desde que você se foi Meu coração só quer doer Música 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 Música